Para mim é uma grande alegria poder dar o apoio necessário que a educação merece. Hoje aqui é a aula inaugural do curso Escola no Campo, onde a secretaria, através do professor Heldo Viana, vai dar um curso de formação a todos os professores da zona rural, onde vai melhorar a técnica deles, vai aprimorar ainda mais o conhecimento deles e vão estar ainda mais preparados para levar para o nosso aluno da zona rural o conhecimento necessário para que a gente possa ter os avanços educacionais e aprimorar ainda mais o futuro dos nossos jovens e adolescentes de Coroatá. É uma oportunidade que nós temos através do IFMA, através da parceria da Prefeitura Municipal de Coroatá e, claro, da SEMED, da Secretaria Municipal de Educação, de formar os professores especificamente na área que eles estão trabalhando. A nossa palavra, neste momento, é de agradecimento, enquanto coordenação de ensino do campo, pela possibilidade de nós ofertarmos um curso de aperfeiçoamento para os professores e, mais para frente, esse curso se transformar numa pós-graduação, dando ainda mais visibilidade para a educação do campo e, principalmente, a qualidade no ensino, que é o que nós tanto queremos. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, hoje, tem essa parceria com a educação, é uma parceria com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, onde, mais uma vez, traz um curso de aperfeiçoamento. E, nesse momento, atendendo os professores do campo. Então, é muito importante. Sabemos que a educação vai fazer com que as pessoas tenham outro olhar no campo. E é esse o desejo do nosso prefeito Luiz da Movela Filho. Nós vamos poder ter um olhar melhor do que é a educação do campo, que tem sua peculiaridade. A gente pode mudar o calendário em tempos agrícolas, mas entender mais ainda essa diversidade é, sim, adentrar na lei, é, sim, cumprir a lei no seu todo, partindo das exceções para nós podermos chegar na regra geral. E é isso que nós estamos fazendo na cidade de Coratá, cumprindo a LDB na sua totalidade. Vai ser um ganho muito importante para os professores que trabalham no ensino fundamental, nas escolas do campo, comunidades quilombolas. Isso eu não tenho dúvida que vai ser realmente exitosa aqui a nossa ação. É um curso de aperfeiçoamento para professores que atuam no campo e para melhorar aí a forma, a oferta, entender como é a perspectiva da educação do campo, planejar. A gente, na verdade, essa linha vem para formar professores, para se preparar para ser futuros gestores e pensar a escola do campo por trabalhador do campo, para o filho do produtor do campo, para que ele entenda a realidade do campo e possa produzir com dignidade e viver no campo com dignidade. Começa com a escola de qualidade e com professores qualificados.